Música Música Míndel botam tristeza E pena a minha gente Míndel era um vejo Na tempo que a ninguém Quando eles vão morrer em cima um zé Sem movimento, sem gente Míndel botam tristeza E pena a minha gente Míndel era um vejo Na tempo que a ninguém Quando eles vão morrer em cima um zé Sem movimento, sem gente Míndel botam tristeza E pena a minha gente Míndel era um vejo Na tempo que a ninguém Quando eles vão morrer em cima um zé Sem movimento, sem gente Bota a voia a gente Que se escovinam Uns que se esvinzin Outro que se esgruguinha Mas se esvervinha Música Míndel botam tristeza Míndel era um vejo Na tempo que a ninguém Era tchau, era tchau Míndel era um vejo Míndel era um vejo Que junto a fechar Se escova Míndel era um vejo Que se escova E a tchau que na cabeça Nessa era nova Até nós Rotei Que estava vendido Para fazer casa A gente muda Sistema De nós Míndel era um vejo Míndel era um vejo Míndel era um vejo Míndel era um vejo Que este tempo se ablaca Cada volta a mais Más já te faze Diferença na terra Míndel era um vejo 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 Obrigado.